Olá pessoal, eu sou a Cláudia, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal e hoje estou de volta aqui na IKEA, né, que é a loja de imóveis aqui que tem nos Estados Unidos, tem vários países por aqui, mas nós temos aqui hoje especificamente para comprar a mesa de jantar, tá? Quando a gente veio aqui da última vez, a gente viu algumas, eu achei que estava caro, só que aí a gente procurou em vários lugares e não conseguimos encontrar nenhuma assim legal e resolvemos voltar aqui e comprar uma que a gente gostou, uma mesa redonda e só que antes nós estamos esperando aqui para comer um cachorro quente, que o Nilton estava com fome, aqui na IKEA mesmo eles vendem, né, eles tem uma lanchonete e tem um restaurante, então nós vamos comer um cachorro quente e já vamos lá ver a mesa de jantar. Olha, gente, essa mesa aqui é a mesa que eu tinha lá em Seattle, só que a que eu tinha era de seis lugares, então ela vinha até aqui assim, tá? E custa setecentos e noventa e nove. Essa mesa é muito boa, é madeira maciça assim, sabe? A gente teve lá por três anos, não fez um arranhão, eu limpava com pano, com detergente, assim, super boa. Só que nós vimos agora que eles também fizeram a mesa redonda dessa e nós vamos querer levar a redonda, tá? Essa aqui tá na exposição aqui, né, no ambiente aqui dessa casa, ó, que eles fizeram tipo uma cozinha aqui assim e nós vamos procurar lá a redonda e ver se tem alguma outra coisa também, né? Mas por enquanto o que nós estamos querendo é uma igual a essa redonda. Vou mostrar pra vocês já já quando eu chegar lá, porque aqui essa loja você tem que dar a volta nela inteira assim, ó, você tem um circuito aqui, ó, tá vendo as flechinhas no chão assim? Então você dá a volta nela inteira assim até chegar no lugar que você quer, né? Esse andar de cima aqui da loja é... você tem os móveis, as coisas expostas assim, então você vai vendo e pega o código do que você quer. Já no andar de baixo são as coisas miúdas que você já pega e põe no carrinho pra levar, sabe? Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tá aqui, aí aqui tá na decoração essa luminária, tá vendo? Aí não é pra você pegar essa, essa aqui tem exposição. Aí no andar de baixo vai ter um lugar lá que você vai encontrar isso aqui, tá? E aqui ele fala onde tá, tudo, então conforme você gosta das coisas você vai vendo, ó, tá vendo? Tá nesse lugar aqui, ó, no Lightning, tá vendo? No departamento de lâmpadas. E é isso, então cada coisa que tem aqui, você pode ver que é tudo com etiquetinha pendurada, né? Isso que é legal dessa loja assim, né? Que você tem a ideia da coisa decorada, né? E aí depois você vai atrás pra pegar, né, ó, prato, olha, então esses pratos aqui eles vendem também, ó, o conjunto também. Aí ele fala, ó, tá nesse departamento aqui, beleza? Então é isso. Vamos lá em busca da nossa mesa. Ó, o Newton já senta ali, parece que é dono da casa, né, Newton? Travar ele não tem paciência, não tem paciência não, né? Ele fica lá sentado esperando, né? Vamos? É sua casa, é essa? Essa que tá gostosa, hein? Já sentou no sofá aí, ligou a televisão. Daqui a pouco pega uma cervejinha aí, né, Newton? Vamos lá passear na casa. Olha, essa aqui é uma mesa também que a gente gostou muito, tá? Olha, de madeira assim também, olha, sabe? A madeira toda emendada, o preço dela tá muito bom. O problema é que ela é muito grande, ela tem 2,30 metros de comprimento, tá vendo? É pra 8 lugares. Então, assim, daria pra pôr na sala lá? Daria, mas ia ficar desproporcional, sabe? Uma mesa tão grande ali na nossa sala ia ocupar muito espaço. Caberia, sabe? Mas a gente descartou ela. Se ela tivesse o tamanho menor, assim, ó, até aqui, ficaria legal. E ela tá muito bonita, ela tem os pés pretos, assim, ó. Então, combina bastante, né, com a decoração que a gente tá fazendo. Mas é muito grande, então nós desistimos dela. Apesar de tá um preço, ou tá em oferta, tá um preço menor do que da outra. Mas vamos continuar passeando aqui na loja? E se eu for achando mais alguma coisa, eu falo pra vocês. Olha essa ideia aqui, que bonitinha que eles fizeram, gente, ó. Essas moldurinhas aqui de vidro vende aqui, tá vendo? Olha, 10 dólares, né? Ó, e eles fizeram, assim, uma ideia, ó. Ah, não é nem de vidro, é plástico, ó. Mas eles fizeram uma ideia de colocar as orelhinhas, né? Tem bastante gente que coleciona essas orelhinhas do parque, né? Aí fica bonitinho, né? Pra você pôr num quarto de criança, tal. Aqui tá num ambiente de sala, né? Não vejo muita graça. Mas é bonitinho, né? Olha, vocês viram que essa base que tá aqui, né, da sala, ficou bem parecida com o que eu fiz lá em casa. Só que aqui são móveis mais caros, né, gente? Eu fiz com uma... Bem econômico, né? Porque a gente tá tentando economizar o máximo, assim. Mas ficou a mesma ideia, né? Um móvel no meio com a TV e as duas estantes. É claro que ainda não pus as decorações, mas daqui a pouco eu vou pôr tudo lá, vai ficar bacana, ó. Legal que já dá pra dar uma ideia, né, ó. Tá vendo as caixinhas, ó. Os vidros em cima, né? A cestinha de palha. Tudo vai ficando legal na decoração. A mesa que eu comprei é bem parecida com essa, só que a minha é retangular, né? Essa aqui é quadrada. E é isso, ó. Sofá da mesma cor. Então vai combinando, né, gente? Eu vou vendo as coisas assim. Eu vou vendo que eu não tô tão fora a decoração que eu tô fazendo lá em casa. Que ainda lá em casa tá muito cru, né? Porque a gente só pôs os móveis e eu ainda não fiz nada de decoração. Porque, né, enquanto a gente não completar os móveis... Aí tem muita música aqui. Enquanto não completar os móveis, as peças grandes, assim, né? Não dá pra sair comprando. Eu, pelo menos, não consigo assim, sabe? Ah, já saí comprando, imaginar tudo como é que vai ficar. Não, eu preciso ver a casa, pensar, olha, aqui vai ficar bom, isso, isso, isso. Aí eu saio pra comprar peças específicas, né? Então eu demoro um pouco mais pra decorar por causa disso também. Viu por quê? Porque eu acho muito difícil, assim, escolher e muitas vezes, nas outras casas que eu morei, eu saí comprando, assim, ah, eu gosto disso, compro, gosto daquilo, compro. E depois, no conjunto, as coisas não combinam, né? Então dessa vez eu tô querendo fazer devagar, assim, comprar as coisas que realmente vão combinar entre si. Não sair comprando na empolgação, entendeu? Olha esse aqui que bonitinho, gente, ó. É um candelabro, é isso aqui, ó. Aqui tá aberto, dá pra ver melhor, ó. São três pecinhas aqui, ó, pra você colocar vela. Bonitinho, né? Olha, custa 20 dólares. E aí você põe esse tipo de vela aqui, normal, tá vendo, ó, pra encaixar. Achei bonitinho, né? Só não sei aonde ficaria bom lá na minha casa ainda, né? Ter que ter uma prateleirinha, alguma coisa. Então, por enquanto, eu não vou levar. Mas já fiquei com a ideia, assim, chegando em casa, começar a pensar. Na hora que tiver um aparador, que couber isso daí, acho que eu vou levar uma peça dessas. Mas, o que eu falei, não vou levar nada antes, gente. Eu vou levar quando tiver o conjunto definido do que eu quero fazer lá em casa. Olha esse quadrinho de Natal também, que bonitinho que tá, né? E tudo isso aqui vende aqui, tá, gente? Olha o abajur, as estantes. Tem bastante coisa bonita aqui. Olha, gente, é essa mesa aqui que eu tô falando, ó. Tá vendo? Ela é igual àquela, ó, redonda. Ela é um tamanho grande. Tá saindo, ó, 899. É bem cara, sem as cadeiras, tá? Só a mesa. Mas ela é muito bonita, né? Olha o pé dela, como é que é. Tá vendo? E aí tem que escolher umas cadeiras, não sei se a gente vai escolher daqui. Mas é essa mesa que a gente vai pegar, né? Você já vai pegar o código aí, né? É, ela tá falando que tem que colar lá. Eixe, Maria. Vamos ver se vai dar pra levar hoje, né, Nelto? E aí tem um monte de modelo de cadeiras, ó, gente. Tá vendo? Mas, assim, não preciso levar a cadeira daqui. Mas a gente vai dar uma olhada. Se tiver alguma aqui que interesse. Eu gosto de cadeira, assim, mais estofadinha. Eu tinha uma bonita lá em Ceata, que era desse tipo aqui, mas era com o pé de madeira, que combinava com a mesa. Acho que não tem mais aqui. Então, ó, nós vamos dar uma olhada aqui nas cadeiras. Olha de novo aquela mesa preta lá, grandona. Essa tá numa oferta, ó. Tá até aqui com a placa pendurada aqui de oferta. Mas fazer o quê, né? Ela é muito grande. E, ó, quanto modelo de cadeira que tem aqui, ó, pra gente escolher. Como a mesa é grande, assim, ela é espaçosa, dá pra pôr umas cadeiras maiores, assim. Olha, pode ser a cadeira preta. Não fica feio lá, porque a gente... A mesa... Ó, vou mostrar de novo a mesa aqui pertinho pra vocês. Ela é de madeira, mas ela tem as ranhuras, assim, mais escuras, tá vendo? Então, combina, olha como tá aqui, ó. Tá vendo? Combina a cadeira preta, né? Só que essa aqui, ó, essa aqui é de madeirona a cadeira. Eu gosto quando tem estofado. Quando a gente senta com shorts, tudo é gostoso quando ela é estofadinha. Nós vamos ver, então, se essa mesa tem, porque aqui não tá falando que você tem que conversar com o vendedor, tá? Não é pegar direto lá no estoque. Então, nós vamos dar uma olhada se essa mesa tem e escolher as cadeiras. Depois eu falo pra vocês o que a gente decidiu. Olha, gente, a gente tava andando aqui, aí nós vimos essa mesa aqui, ó. Ela não é tão bonita quanto as outras, tá vendo? Mas ela tem o detalhe do pé, olha. Arredondado, é de madeira mesmo. E ela tá numa oferta... Olha o preço dela, gente. Então, entre essa e a outra, que é R$ 899, gente, é muito mais cara, né? Dá pra levar a mesa com as cadeiras e aí não gasta tanto dinheiro. Porque a gente tá com uma verba restrita, né, pra comprar tudo. Então, nós estamos segurando tudo, olha. Eu tô achando que essa mesa ia ficar muito bem lá, né? Olha, e ela também é uma madeira escura e também tem os veios pretos, assim. Então, combina com as coisas que a gente tá colocando que é preta, né? Ah, eu gostei, meu. Acho que nós vamos levar essa aqui, gente. Porque o preço aqui, ó, chamou muita atenção, ó. Tá com 40% de desconto, ó. Interessante. Será que tem lá, Nilton? É, também tem que falar com o vendedor. Então, nós vamos procurar o vendedor. Gente, a gente chamou a vendedora e ela mostrou que essa mesa aqui, ela expande, ó. Ela tava até aqui a mesa, quando eu mostrei pra vocês, ó. E aí, você puxa os pezinhos aqui pra trás, tem uma tábua que você deixará mais expandida. Então, pra um dia de festa, assim, você consegue aumentar a mesa. Agora, nós estamos escolhendo as cadeiras, olha. Temos as cadeiras pretas. Tem essa cinza estofada. E aquela lá, que seria da própria mesa. Mas eu não gostei da cor. Achei que ficou feia, porque não é exatamente igual, né? A madeira, não tem as mesmas. Aí, tu entra a preta. É. Tem essas duas pretas e essa daqui. Essa aqui é a mais confortável de todas, né, Nilton? Vamos ver os preços. Vamos ver o que a gente vai decidir aqui. Então, é isso, gente. Ó, nós decidimos por essa cadeira aqui. Ela é um pouquinho mais cara que as outras, mas como a mesa tá numa oferta muito boa, comprar a mesa, as quatro cadeiras, vai sair mais barato do que comprar aquela mesa redonda que a gente tava vendo. Então, assim, né? Vai valer super a pena, gente. Aí, dá pra comprar mais alguns enfeitezinhos já pra pôr na mesa. Já vou procurar algumas coisinhas bonitinhas aí. E essa mesa aqui, ó, ela é muito boa pra montar quebra-cabeça, hein? Melhor do que a redonda, gente. Engraçado que a gente tinha escolhido a mesa lá, decidido, visto que era uma oferta boa. E a gente nem sabia que ela abria, porque você olhando... Eu não gosto daquelas mesas que expandem, olha. Tipo essa daqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Essa aqui, ó, é uma mesa redonda, tá vendo? Dá pra ver? E ela tá aberta aqui, ó, expandida, né? Só que você fica vendo essas partes, assim, mesmo quando a mesa tá fechada, você fica vendo, né, o corte da madeira. Aquela lá você não vê, porque você puxa o pé e tá por baixo. Achei muito interessante, né, Newton? Legal, né? Feito? Yeah, feito. Então agora nós vamos buscar as coisas. Então agora que sobrou dinheiro, a gente pode comprar umas bobeirinhas, né? É, você vai comprar. E agora estamos aqui no estoque, gente. Olha como é gigante isso aqui. É enorme, né, ó. Esse é só um corredor. E aí a gente vai pegar aqui as cadeiras, ó. Elas vêm tudo desmontadinhas. E aí tem que pegar a cadeira e o tecido que cobre a cadeira, né? São duas coisas separadas. Vamos ver se a gente acha o tecido também, né, Newton? É, deixa eu ir, porque tem que ver o código de cada uma, que tá meio bagunçado. Não tá no lugar certo, que tava escrito, né, tá do lado. Então deixa eu dar uma olhadinha. São todas iguais que nós estamos pegando. Bom, gente, compramos a mesa, né? Tô saindo aqui da loja, da IKEA. E o Newton tá lá esperando, né? Porque a mesa tem que pegar no estoque... A maioria das coisas é a gente que pega. Mas tem alguns produtos, eu não sei se é por causa do tamanho, do peso, que eles não deixam pro cliente pegar. E a mesa é uma delas, que deve ser uma caixa grande. Nós nem pensamos nisso, mas acho que vai caber no carro. Porque como é uma tábua inteiriça, né, a caixa é do tamanho da mesa, né? Geralmente é uma... Porque a outra mesa que a gente comprou, que era grande, a parte de cima era duas madeiras, né? Então era... Com certeza cabia no carro, porque tava dividido em dois. Essa é uma parte inteiriça. Mas deve caber, de um jeito ou de outro, a gente abaixa o banco, eu vou no banco de trás, eu vou no porta-margem, faz qualquer coisa. E eu vim buscar o carro, porque... Aí agora a gente estaciona o carro ali, perto da saída, pra carregar as coisas, né? Tem uns lugares, tem umas vagas só pra você carregar o carro com as coisas que você compra. Pra não ter ficado andando aqui no estacionamento, né? Com um monte de carrinho, etc e tal. Então enquanto o Nito tá pagando lá, esperando, eu já vou pegar o carro pra gente adiantar. Gente, tá gostoso porque tá friozinho aqui, ó. Mas não é aquele frio de seato, é um friozinho gostoso, que você só põe o moletomzinho. Ai, dentro da loja tava tão quente, porque na verdade assim, eu vim agasalhada, né? Aí no final já tava com tanto calor, tá gostoso esse friozinho aqui. Bom, vamos lá agora buscar as coisas lá. Pronto, gente, missão cumprida, ó. Compramos aí mesa, cadeiras, uns tapetinhos, um banquinho. Tem um pão que a gente comprou no supermercado. Tá tudo aí, gente. Tem queijo, presunto, tem tudo aí. Já dá pra gente ir jantar aqui no... Tem a mesa de jantar, Nilton. As cadeiras, pão, queijo, presunto. Tá bom, né? A gente já pode jantar aí. Já dá pra jantar no carro. Mas é isso, gente. Olha, deu tudo certo. Depois eu já vou encerrar esse vídeo, porque assim, eu não sei quando que eu vou conseguir montar essa mesa, gente. Já tá de noite, vocês viram, né? Eu não sei se eu vou montar amanhã. Tem outras coisas pra montar lá em casa. Então eu tô fazendo uma coisa por vez e mostrando tudo pra vocês, tá? Então já quero encerrar esse vídeo aqui, né? Que foi comprando a nossa mesa aqui de jantar. Eu acho que nós fizemos uma boa aquisição. No total, quanto foi a compra, Nilton? Oito... Novecentos dólares, mais ou menos. Novecentos? É. Então no total foi novecentos dólares, gente. Olha, só aquela mesa era oitocentos e noventa e nove. Com novecentos dólares nós compramos uma mesa, quatro cadeiras, três barrinhas de chocolate, um banquinho aqui, ó, que esse banquinho aqui eu uso bastante assim pra fazer trabalho em casa. Sabe quando eu vou montar as coisas, tudo? Eu fico sentada nele, no chão, pra não cansar tanto as costas. Eu uso bastante esse banquinho, ele é bom também pra subir, pra mexer as coisas no armário e tal, né? Então é um banquinho que eu tinha lá em Seattle, é muito bom, assim, é um banquinho de plástico, mas com a base muito boa, então você pode subir nele à vontade, assim, que ele não vira, não cai. O que mais que nós compramos? Comprei uns tapetinhos pra pôr lá na porta de entrada, umas coisinhas bestas, assim. Comprei uma velinha que tava na oferta, um e noventa e nove, uma velinha de pumpkin, sei lá, várias coisinhas assim, gente. Depois, conforme eu vou pondo as coisas no lugar, eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Mas, gente, tô encerrando esse vídeo aqui, porque agora nós estamos indo pra casa e amanhã ou depois eu vou montar essa mesa aí. E aí a gente já pode fazer um jantar de Natal, vai dar tempo de jantar na mesa nova. Senão a gente ia ter que jantar lá no balcão. Mas é isso, gente. Não se esqueça de deixar um like. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E até o próximo. Tchau! Tchau!